Salve, rapaziada! Beleza? Vamos filmar mais um vídeo pra galera curtir aí, galera. É o seguinte, tô deixando um salve aí pra toda rapaziada. Antes de começar o vídeo, eu acho que pelo movimento de carro, na frente de maio e aqui, eu acho que tá tendo blitz aí na frente. Eu acho que tá tendo blitz. Eu posso ficar enganado, mas pelo movimento de carro, tem muita gente voltando aí, parece ser que tem blitz aí na blitz. Parece ser que tem a blitz aí, galera. Eu acho que eu tenho enganado, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tem blitz, é porque geralmente a blitz faz aqui na frente, ó. Ele tem esse radar aqui na frente. Geralmente eles fazem ali. Como tem esse movimento de carro demais, geralmente a blitz tá aqui, tem. Mas hoje, eu acho que não é dele. Não é dele. Eu não sei se é algum acidente, alguma coisa ali aconteceu ali. É, pra ter esse movimento de carro demais. Mas vamos lá, vamos ver o que que vai dar aqui. É, deve ser algum acidente, alguma coisa ali. É, não é do que o trânsito tá, tá muito pesado, tem carro demais, caminhão aqui também. Às vezes acaba atrapalhando. O trânsito aqui está muito pesado. A trânsito aqui tá muito pesado. Eu achei que era blitz, mas eu acho que não é blitz. Acho que não é blitz. Muitos carros, é, E se for, esteja nele, é um movimento demais de carro para aquele futuro. Mas é isso aí galera, eu acho que só tem um alarme imposto mesmo, não está tendo isso, e mesmo se tivesse também, agora eu já estou habilitado. Eu tenho a minha habilitação agora, não é provisória, mas eu tenho. Eu tenho a minha habilitação, eu tenho a minha habilitação, eu tenho a minha habilitação. E aí você galera, aqui é um blitz que eu gravei, achando que tinha uma blitz ali, mas não tem. Não tem, não é um blitz que não significa que você acha que é mesmo. Então é isso aí, vamos para uma galerinha mais ouvida, deixa um salve para toda a rapaziada que me curte, galera do Instagram, Facebook, deixamos salve para a galera mentindo para e aí ó, para toda a galera dos inscritos lá, salve aí galera. É isso aí, continue firme, forte, continue curtindo meus vídeos, deixe seu joinha, comenta, pode comentar os vídeos, não deixe de comentar, pode falar lá. É isso aí galera, se inscreve lá no canal, se que me convença, se inscreve também, faça para os seus amigos, e aí vem para o canal, cada dia que passar, fica crescendo galera. E como eu mostro aqui, é... Eu gostei do canal aqui para ver que... É... Realmente a galera aí, começa a continuar. É isso aí galera. Já ficamos, mais um vídeo para a galera contínua aí. É... Esse foi mais um vídeo. Então é isso aí, galera galera. Um abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.